E aí pessoal, mostrar pra vocês um pouquinho aqui da minha rua Vamos sair aqui, que agora eu tô indo até o mercado, pessoal que foi trabalhar Começar tudo aqui é difícil, começar pela porta Olha como é que tem que coisar a porta Mas você coloca a alavanca pra cima, trave e depois pra baixo Tem pouco fechando aqui É, pronto Aí se eu não der, se tá travada Essa daqui é a minha rua My house Que legal, a rua é bem tranquila Tem quase ninguém É normal você sair da rua e ver o carrão Estacionado em frente à sua casa Isso aí, agora tá um pouquinho de frio Não tão frio, né? Na verdade, o vento, né? É que é chato É frio mesmo, não tá não Mas o vento é um pouquinho insuportável Aqui mais umas casinhas Aqui uma combosa Aqui mais a rua É como eu disse, é super natural Você vê carro 1 na rua Pois é Tem um monte de carro ainda que nem existe no Brasil Cara, ele não tá meia carne Acho que eu sou louco que eu tô covendo Agora, olha isso aqui É, não é brincadeira não Olha isso Tudo isso na rua de casa Na hora que chegar lá no mercado eu gravo mais L thick Muito Tchau Obrigado.